...do 14º salário no nosso Brasil. O deputado Ricardo Silva, seja muito bem-vindo aqui à nossa rede social. André Janones, primeiro, o relatório está em minhas mãos, em primeira mão para todo o Brasil. Você que é aposentado, pensionista, você que tem um parente que é aposentado, pai, mãe e avô, compartilha essa live porque a informação é de agora, em primeira mão. O relatório do projeto que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas está sendo apresentado nesse momento... Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos de volta, mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do governo federal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é muito importante você estar inscrito aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, se puder, também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim... Proposta que prevê o 14º salário do INSS avança. Saiba mais. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e o INSS aguardam há muito tempo, desde o ano de 2020, uma eventual liberação de um 14º salário. Trata-se de uma proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados, mas que não tinha movimentação há meses. Contudo, isso mudou e os cidadãos podem voltar a ter esperança de uma aprovação da proposta ainda este ano. Em resumo, o Projeto de Lei 4.367 do ano de 2020 prevê o pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. No dia 25 de maio, a proposta recebeu apoio de parlamentares sindicalistas e ativistas durante a audiência pública realizada no dia. E pediram que a Câmara voltasse a analisar a proposta. A saber, os defensores da proposta alegaram que a instituição do 14º salário do INSS deve ocorrer, pois a pandemia da Covid-19 afetou a renda dos beneficiários. De acordo com ele, muitos segurados do INSS têm endividado durante a crise sanitária para ajudar familiares, muitos dos quais perderam até o emprego. Na audiência pública, a presidente da Federação da Associação dos Aposentados do Rio de Janeiro também citou a reforma da Previdência. Em suma, ela afirmou que a reforma vem impactando diretamente a renda dos aposentados do país desde o ano de 2019. Ela disse e afirma que a pandemia dos aposentados não começou em março de 2020, não. A pandemia dos aposentados começou com a reforma da Previdência em 2019. Aí a gente já começou a ver o empobrecimento das viúvas. O marido morria, ela não recebia o salário completo, somente 60%. Por quê? Por causa da reforma da Previdência, disse Ilza Gaspar. Depois dessa audiência, o deputado Ricardo Silva relatou da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, deu um parecer favorável sobre a votação. Em outras palavras, caso a Comissão aprove o texto, ele seguirá para a nova votação no Senado Federal. Mais uma vez, havendo aprovação desta Casa Legislativa, a proposta irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, caso tudo isso ocorra ainda em 2022, o 14º salário deverá sair deste ano. Por estamos em ano eleitoral, a lei não permite a concessão de proposta fora do orçamento definido para 2022. Isso quer dizer que, na melhor das hipóteses, o marcamento do 14º salário do INSS deverá acontecer em 2023. Isso quer dizer isso. Isso quer dizer isso.